Fala, Catibeiro, Catibeira de plantão. Décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E bora aqui para as nossas apostas. Minha contra palpiteiros do GE e também espião estatístico. Primeiro jogo, Flamengo contra Cuiabá. Todos, espião estatístico e GE, apostaram no Flamengo. Contra o Cuiabá. Eu vou aqui, sabe o quê? 3x1 para o Flamengo contra o Cuiabá. São Paulo contra Red Bull Bragantino. Todos, palpiteiros e turma do... E o espião estatístico foi de São Paulo. Esse jogo aqui, 2x1 para o São Paulo. Cruzeiro contra Corinthians. Todos foram no Cruzeiro. Palpiteiros e também espião estatístico. Jogo aqui, 2x1 para o Cruzeiro. Fortaleza contra Fluminense. Todos apostaram... Todos não. A maioria dos palpiteiros foram no Fortaleza. Espião estatístico também. Esse jogo aqui, jogo de 1x1. Empate. Juventude contra Grêmio. Palpiteiros e também espião estatístico. Colocaram no Juventude. Esse jogo aqui, jogo de 2x1 para o Grêmio. Inter contra Vasco. Palpiteiros e espião estatístico votaram no Inter. Esse jogo aqui, jogo de 1x1. Vitória contra Criciúma. A maioria dos palpiteiros votaram no empate. Então fica no empate. O espião estatístico, vitória. Esse jogo aqui, vitória de 2x1 para o Criciúma. Palmeiras contra Bahia. Todos eles. Palpiteiros e espião estatístico votaram no Palmeiras. Jogo aqui, jogo de 2x1 para o Palmeiras. Atlético Paranaense contra Atlético Paranaense. Atlético de Goiás contra Atlético Paranaense. Perdão. A maioria dos palpiteiros foram no Atlético de Goiás. Também espião estatístico, Atlético de Goiás. Esse jogo, 1x1. Botafogo contra Atlético Mineiro. Todos lá foram no Botafogo. Esse jogo, jogo de 2x1 para o Botafogo. É isso aí. Te peço seu like aqui e também para seguir o nosso canalzinho. Tchau e daqui a pouco tem resultado.